Uma vida espiritual da mesma forma que você começou Vem pra frente, vem pra frente, vem pra frente O Espírito Santo quer fazer algo novo aqui O Espírito Santo quer fazer algo novo aqui Pode vir Ele não te acusa Ele só está com saudade de você Ele só quer falar de novo com você Ele só quer te abraçar de novo Ele só quer te tocar de novo Eu já vejo gente se entregando a Jesus Eu já vejo gente vindo pra frente com o desejo de buscar algo mais É lá de orar, bairro Aleluia Vem com desejo de entrar na sala Vem com desejo de entrar na presença Hoje ele tira o peso que estava em teus ombros Vem de a mim todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados E eu vos aliviarei Hoje eu te toco na tua história E você tem um tempo novo E você tem um tempo novo, um tempo Só piano, só piano, só piano, só piano E pede Olha pra mim, olha pra mim Não depende do pregador Ele te deu a oportunidade hoje de você Nascer de novo Olha pra cá Não dá pra colocar remendo novo em roupa velha E nem rio novo Em odre velho O que é isso pastor? O que Jesus está dizendo Você já chegou na sala Só que a partir de agora A tua atitude muda Eis Atitude muda Diga amém Atitude muda Pelo amor de Deus Atitude muda Não dá pra ter uma vida de intimidade com Deus Tendo o mesmo tempo de oração Não dá pra viver em Deus Revelações profundas Se você passa pouco tempo com Ele Mudança de atitude Eu vou contar até três E vai ter gente Que vai chorar em silêncio Mas eu sei também que vai ter gente que vai fazer assim Jesus, filho de Navi Tenha compaixão Sabe o que é isso? Atitude nova Você vem receber ou vem olhar? Quantos vieram receber? Quantos vieram receber? Você não sabe quantas batalhas foram travadas pra você chegar até aqui Mas você chegou Mas você chegou Jesus te trouxe Se você vem receber Se prepara Se prepara É você e Deus É um É dois A Bíblia diz que o céu é tomado a força Dois e meio O céu não é pra quem não tem coragem Quem está preparado Quem está preparado Quem está com sede Com desejo Que decidiu sair do lugar onde estava e entrar na sala Espírito Santo Espírito Santo dos quatro cantos vem E começa a encher Eu estou vendo uma nuvem aqui nesse lugar Eu estou sentindo um cheiro diferente É a rosa É a rosa É a rosa de Saron É a perfume do Balai de Elevaz Aproveita que ele chegou Aproveita que ele chegou É três Pega a presença agora 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 Recebe 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 Pega 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 Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Já tem gente pegando a presença Recebe 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 o batismo Recebe a glória Recebe a graça Recebe 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 Recebe, 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 recebe Satanás não queria, mas recebe O inferno não queria, mas recebe Agora, 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 agora Recebe, 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 recebe Agora, agora Entra na sala, entra na sala, entra na sala Entra na sala, entra na sala Recebe, 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 recebe Recebe, recebe, recebe Agora, 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 agora Agora, agora, agora A unção nova, a unção dobrada Um novo diferente Revelação recebe, recebe Recebe aí, recebe aí, recebe aí Recebe aí, recebe aí, recebe aí Recebe, pelo amor de Deus Já tem gente recebendo o novo válsamo Recebe agora, 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 agora Os céus voltam a ouvir a tua voz Os céus voltam a ouvir a tua voz Satanás pensou que ia te calar Satanás pensou que ia te vergonhar Pelo contrário, ele chegou aqui E encontrou a voz de quem tá na sala Entra na sala e adora Entra na sala e adora Entra na sala e adora Adora, 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 adora Adora, adora, adora Adora, adora, adora Que a glória, que a glória Que a glória, que a glória Já desce aqui Recebe aí, recebe aí A glória A glória A glória A glória É este o barulho que o céu gosta Cadê os crentes que é batizado com o Espírito Santo? Cadê os crentes que estão no Espírito? Lá vai aí Que estão com a cabeça no céu A cabeça no reino Tá na terra, mas não é da terra 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 Recebe aí, recebe O la va chureva O la ma in do va Se leve canto Leva O la ma le va chure